Alguém me disse Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te beijem Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vai despejar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Oh, guilty day Amor igual Amor igual Oh, guilty day Amor igual É a parte de do sync Pouco me importa que te beijem tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei